Parabéns a você, essa data tão linda De alegria esteja em cada risadinha Muitas cores no ar, com balões a voar Hoje é dia de festa, vamos comemorar Viva o aniversário, anjo Que sorte a gente tem Com bolo brigadeiro e amor pra dar também Amigos vão chegar pra pular e brincar Que o dia seja doce como um sonho pra sonhar Parabéns, parabéns pra você Nesta data tão linda Que a linda que alegria esteja Em cada risadinha, muitas cores no ar Com balões a voar Hoje é dia de festa, vamos comemorar Viva o aniversário, anjo Que sorte a gente tem Com bolo brigadeiro e amor pra dar também Amigos vão chegar pra pular e brincar Que o dia seja doce como um sonho pra sonhar Parabéns pra você Que um dia seja feliz Com muito carinho Que Deus te abençoe Que um dia seja feliz Que um dia seja feliz Que aí seja feliz Obrigado.